Apesar de estudarmos na mesma época em escola, no ensino médio, nossa história começou alguns anos depois, no dia 11 de agosto de 2019. E cada dia que passava, eu conheci o homem incrível que é o amor da minha vida, companheiro, incentivador, paciente, que me entende como ninguém. Apesar de estudarmos na mesma época, apesar que nenhum dos dois queria namorar, e acabou tendo aquele pedido inusitado em cima da bike, como sempre, né? Com seu sim, ah, só pra lembrar, eu fiquei vermelho mesmo, tá? Porque eu tava morrendo de vergonha. Eu sem acreditar, tive que perguntar de novo, quando chegou na sua casa, se iria mesmo namorar comigo. E de agora em diante, ao seu lado, para confortá-la nos momentos de angústia e dividir com você momentos felizes. Prometo ser fiel, ser amigo, companheiro, amá-la e respeitá-la. Quando estivermos juntos ou distantes, por toda a minha vida, eu vou te amar, eu te amo demais, não quero que duvide do meu amor. Eu vou te amar, eu te amo demais, não quero que duvide do meu amor. Eu vou te amar, eu te amo demais, não quero que duvide do meu amor. Eu vou te amar, eu te amo demais, não quero que duvide do meu amor. Eu vou te amar, eu te amo demais, não quero que duvide do meu amor. Eu vou te amar, eu te amo demais, não quero que duvide do meu amor. Eu vou te amar, eu te amo demais, não quero que duvide do meu amor.